É interessante também, cara, porque assim, eu já te vejo na cena há muitos anos, né? A gente tá nessa cena musical aí, que não é uma cena fácil, música instrumental é muito difícil. Eu lembro, como eu falei, lá da Expo Music, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, lembro de você vindo pra São Paulo também, tentando, né, cara? A gente tá sempre movimentando. O que mudou pra você depois da mídia social, de fazer coisas simples? Eu sei, por exemplo, também, que os meus vídeos mais simples são os vídeos que mais funcionam, né? Então, tem os vídeos, eu com a minha filha, ela brincando de mostrar mais cartas pra mim, com o ritmo tal, eu tenho que fazer na hora o ritmo. Esses são os que mais funcionam. Mas o que mudou pra você, cara, assim, depois que aconteceu esse fenômeno de mídia social? Cara, na verdade, mudou tudo, cara. Mudou tudo. Patrocínios, oportunidades de tocar... Tá tudo muito mais fácil. Tá tudo muito mais fácil. Assim, eu nem... Cara, é uma coisa muito louca. Antes, eu desejava muito. E não conseguia. Hoje, eu não desejo muito. Eu tenho... É incrível, cara. Sabe? Sabe o último... Sabe o último será o primeiro? O primeiro será o último. Entendeu? Não tem essa palavra aí. Então, é mais ou menos assim. Quando você quer muito, você não consegue. E quando você desapega... Tá tudo certo, cara. Vamos só fazer. Vamos só tocar. Vamos ser felizes. Bem pra todo mundo. E aí, cara, as coisas foram incríveis. Eu me sinto assim agora, entendeu? Sinto assim. É igual você, cara. O Itaísa, cara... Você é professor de muito... E nós tudo, entendeu? Como Itaísa. Tem muita gente boa, assim. Aí, eu venho... Caraca, eu me disse... Cara, eu toco muito. Sabe? Mas, irmão, eu sei reconhecer onde as pessoas são boas, entendeu? E muita gente melhor do que eu. Assim, na internet. Mas, assim, eu... Eu tô fazendo... E a minha oração tá sentindo. Falei, cara, vamos fazer, vamos tocar. E... Entendeu? Eu sempre lixo. E, não, mas acho isso importante porque... O músico... Como ele é... Como um artista, como é um cara técnico... Ele não quer muito lidar, às vezes, com mídia social... Vê isso como uma coisa menor... Uma coisa humilhante, às vezes. É, exatamente. Ah, pô, mas o cara tá ficando popular... Pô, porque fazendo videozinho... O nosso é... Não é permitido, entendeu? E aí, o cara fica ressentido, já viu? Você tá falando... Pô, tem muito músico bom. Muito músico que é melhor. Mas, o cara tá ali... Se corroendo... É... Ficando amargurado... Porque ele não quer entender que, cara... Mídia social... Não é uma mídia profissional... As pessoas estão se socializando ali, né? Aham. Elas estão ali, cara... Gastando um tempinho... Se divertindo... Então, nós não vamos... Consumir um vídeo de 5 minutos... Um tema instrumental de 10 minutos no Instagram... Não é pra isso que serve o Instagram. Não. Então, assim... Você acabou, meio que sem querer... Entendendo a linguagem do Instagram... Do YouTube... Do TikTok... Que é uma coisa mais leve... É uma entrada... É... Aí as pessoas vão conhecer o Mazinho de verdade... Não é isso? Sim, exatamente. É... Por exemplo... Aquele meu DVD... Eu tenho um DVD no YouTube... Não é aquele do Sesc lá... Ok... DVD mesmo... Eu gravei... É anterior, né? Anterior... Cara, quase um milhão de visualizações... Pô, DVD instrumental, cara... É... Quase um milhão... Então, a galera lá da minha rede social... Eu toco lá os animes... Toco lá as brincadeiras... Tudo ali... Os riffs de rock... Eles vão me procurar... Eles vêm lá... Eles vão... Ah, olha aqui... Ah, olha aqui... Que coisa linda... Não sei o que... Que legal... Aí eles veem o outro lado... Entendeu? Sim... É... E valoriza... Então, assim... Eu não preciso ter medo... Só que eu fiz uma coisa simples... Eu não vou... Ser... Eu não vou... Eu não vou ser menor... Eu não vou perder o meu conhecimento... Por fazer algo... As pessoas vão reconhecer... E saber que tem... Entendeu? Às vezes você não... A gente tem assim... O jeito mesmo... Entendeu? Ah, sabe... Eu fiz uma música... Três acordes ali... Quatro acordes... E eu... As pessoas não vão gostar de mim... Ele gosta de vários acordes... Não... É nada a ver... É... Eu acho que é tipo... Tudo é igual um funil... Vai ter muita gente lá em cima... No funil na boca... Que vai ficar só nesse conteúdo mais simples... Aham... E não vai para o final do... Para o meio do funil... Para o fundo do funil... Que é um conteúdo... Uma música mais difícil... Sim... Mas se você não tem uma abertura grande na boca do funil... Não vai chegar ninguém no fundo... Vai chegar no fundo... Claro... Exatamente... Esse conteúdo que você está fazendo é um conteúdo de boca do funil... Uhum... Mas que aumentou tanto o seu funil... Que bateu um milhão de visualizações... Exatamente... É isso que eu digo... Poxa... A galera... A gente... A gente... A gente... A gente... A gente... A gente não gosta de... Mas como é que estão indo para lá... Entendeu? Aham... Aham... Claro... É... Nossa... E também pessoas... Elas... É... Compram pessoas... É... Então assim... Quem gostou do Mazin... Cara... Gosta de você... Quer ver tudo de você... Sim... E vai ter gente que vai querer ter mais tempo com você... Sim... E aí ela vai gastar mais tempo vendo um DVD... O seu instrumental do Sesc... Eu queria falar depois desse instrumental aí... Eu queria gastar um tempo daqui a pouquinho... A gente falando um pouco mais dessa parte... Dos seus instrumentos... Depois também vou chamar o seu filho aqui... Para a gente falar também do seu projeto com os seus filhos... Aham... Mas eu queria também... Você estava falando que fez uma cirurgia agora um mês... Sim... Você estava falando... É... Porque eu estou tão acostumado em falar lábio leoporino, né? Aham... Não, mas não tem problema... Você falou que a expressão correta é qualquer mesmo... Fissura lábio palatina... Palatina... Palatina ou palatal... Né? Tá... Lábio palatal... Fissura lábio palatal ou palatina... E você fez uma cirurgia recentemente... Aham... E cara... Você falou... Eu falei... Você está bem em tudo? E você disse que teve um tratamento gratuito lá no Sul e tudo... Aham... E você falou assim... Pô, eu acho legal a gente falar desse assunto... Porque tem muita gente que passa para uma situação parecida... É... A vida fica limitada, travada... E você disse uma coisa que eu achei interessante... Você falou... Cara, tem 10, 15 anos que eu aprendi de verdade a lidar com isso... Aham... Então, você falou que eu acho que é um assunto importante também de a gente tocar... E eu concordo... Eu queria que você falasse, cara... Como que você, né... Sendo músico... Sendo o cara que aparece o tempo inteiro... Você fala o tempo inteiro... É... E como que você superou isso... E qual que é o conselho que você dá... Talvez para quem tem uma condição parecida... Então, é... Eu sei... Eu vejo muitas... Né... Vejo muitas pessoas com fissura... Né... E... E eu sei o que as pessoas passam... Quando você era moleque... Você sofria... Um... Você lidava mal com isso ou lidava... Lidava mal, cara... Lidava mal? Lidava mal... Vou te contar... É... Vou falar sobre a musa... Né... Tem vários casos... Na escola, mano... Na escola, eu era sempre... Tipo assim... É... Eu não entendia... Não tinha psicólogo... Para mim... Na época, né... Eu não entendia... Aí, por exemplo... Ia lá a turma da tua sala... Lá... E eles falavam... É bonito... Imagina, né... É bonito... Aí as meninas... É bonito... Não... Isso aqui é feio... Não... Mas assim... Tá entendendo... Porra... E uma criança... Ela fica... Porra... Mas... Daí você só vê as pessoas... Chamando de coitados... De feitos... Não sei o que... Ah, não... Cara... Meu psicológico... Vai enchendo de besteira... Né... E eu me lembro... E aí... Eu não comecei a tocar... Já... Já era o músico profissional... A galera... Iria me deixar para trás... Cara... Do palco... Hum... Eu não era bonito... E você lidava como com isso? Você... Ah... Aí eu ia para cima... Aí o palco... Comia... Eu pegava a guitarra... Tocava... Subia no pé... Subia tudo... Ganhava a galera... E aí veio para chamar a atenção... Eu fazia... Tocava a guitarra com a boca... Com os dentes... Para chamar a atenção... Para dizer na época... Então tem muita coisa... E tem muito a ver... Pelo meu... Pela minha... A minha deficiência... Entendeu? E aí eu acabava chamando muito a atenção... E as pessoas... Inspiravam... Pô... Ara é pão... Ara é... Ara... Sabe? Para... Para poder se destacar... E o Loureiro uma vez falou... Isso já era... Isso foi bem depois... Mas o Loureiro uma vez falou... Cara... Você não quer só ser um músico... Você tem que se destacar como músico... Se você quer ser um... Um artista... Um músico... E aí eu lembrava... Pô... Eu me estiracava... Eu fazia... Aquelas... Pirotec... No... Né? Pirotecnia... Pirotecnia... Lá na guitarra... Tocava... Um... Uma porra... Fazia... Tocava... Traz das poças... Aquelas coisas de... De maluco... Assim, né? Furadeira... Uma furadeira... Eu lembro do povo... Eu lembro... Eu usava uma furadeira... Uma paletinha na ponta... Eu fiz isso... Funcionou? Pô... Temou o aplicador na minha guitarra... E juro... Cara... Eu fazia no baile... Eu fazia no... Cara... Eu fazia no meio do baile... Olha... Coisa de louco... Cara... Eu não batia bem na cabeça... Mas... Mas por que que queimou? Porque encostou? Eu não sei... Cara... Eu acho que foi... E deu muita... Barulho ali... Alguma coisa... Cara... Nós no baile... Olha só... Nós no baile... E eu já era metido... Queria... Ah... Queria ser um... Rockstar... Nós no baile ali... Elas machinhas... Não sei... Meio... Raça pé... E no meio do baile... Ela falou... Uma linha em cima da guitarra... Uma furadeira... Assim... A galera... Olhando assim... O pessoal... E eu... E eu... Tocava os temas... Assim... E o pessoal dançando... Coisa de louca... Mas quando queimou... Você conseguiu continuar tocando com a guitarra? Não... Não... É... É... Mas aí, cara... Você tava dizendo que... É... Isso... Você carregou por muito tempo... E você superou... Foi uma coisa que... Teve alguma virada de chave... Ou foi uma coisa progressiva mesmo... Que você... É... Assim... Tipo... Eu acho que... Que tudo aconteceu... Porque eu mudei minha mentalidade... Assim, sabe... Eu acredito muito na... Na energia... Né... Que é Deus, né... E tudo que você pensa... Tudo que você sente... Acontece... Então, se você estiver sentindo... Coisa ruim... Sempre se sentindo... Menor ou... Que os outros... Aí... Vai acontecer... E não acontece... E não volta pra você, entendeu? Então, a partir da hora que eu mudei o meu mindset... A minha conexão com Deus... Dando... Ai, Deus... Aí eu falei... Cara, eu me amo... Sou um cara... Bonito pra caramba... É... Sou um cara que... E a gente nasceu pro amor... Eu nasci pra amar... Não é... Não é uma... Não é preguiça, não... Entendeu? Não é só de falar em amor, não... Eu... Eu amo todo mundo... Eu amo você... Eu amo todas as pessoas... Pra mim não tem... Não tem ninguém... Diferente... Eu... Não... Não existe... Sabe... Então... E aí... Aí... O meu... O meu amo todo mundo... Tem que me amar também... Né... Tem que me amar... E hoje é isso... Cara... Hoje eu não tenho mais... Tá com medo... De nada... Tá com saco... E aí... E aí... E aí...